Uma bomba, tá ligado? Mas eu também recebi agora no meu WhatsApp, eu não conheço Recebi o que? Uma bomba Ela tá aqui agora, não vou Vamos lá no portão, vamos lá no portão Caraca, a porta não tá abrindo, mano Maria, você falou pra alguém? Não, eu sei que eu vi a mensagem do Zorvi correndo Deixa eu ver, faz quanto tempo? Ela mandou 3, 4 minutos 4 minutos Mano, ela mandou a mensagem há 5 minutos atrás Já vou explicar pra vocês o que tá acontecendo Pera aí, eu tenho uma mulher que ela já apareceu aqui no portão de casa uma vez Quando tava eu, a Maria, a Maria Nicole, a Maria Emanuele Eu acho que o Henrique tava aqui também na época, eu não lembro Mano, o Interpano começou a tocar de novo Mano, o Interpano, não tem alguém Oi, tá botando a porta Olha isso aqui E na outra vez ela ligou o chamado de vídeo, só que tipo, não apareceu nada É verdade, eu tinha até esquecido dessa vez A chamada de vídeo mesmo Gente, olha isso Tá vendo? Olha aí, Maria Nada com nada Tá com o celular, não tá com o dedo em cima do celular, sabe? Tira o dedo do celular Você ficou ligando pra gente, a gente tá te ligando de volta Tira o dedo do celular agora O que acontece? Isso tudo, gente, aconteceu há exatamente 4 meses atrás A gente acabou de ver o vídeo aqui, isso foi 4 meses atrás E basicamente a Maria tinha o número dessa mulher salva A gente nem sabe se era mulher, era mulher mesmo? Eu não lembro direito, mano, faz muito tempo, gente Isso tá confundindo nossa cabeça Aí a Maria falou que era o número dela salva Que ela tinha salva com ponto de interrogação E acabou de mandar uma mensagem pra Maria Automático, já peguei a câmera Ela mandou essa bombinha aqui Mano, que foto de perfil é essa? Que isso, é um dedo? Parece um sol É um dedo É um dedo, talvez ela tirou uma foto nada a ver Colocou a mão na frente, né? Meu, tá muito estranho isso, meu Deus Demais Ela mandou uma bomba Vamos falar com o pessoal O Henrique sabe da mulher estranha? Eu acho que sabe Porque ele tava da última vez, né? O Felipe tá ali no quarto? Sim, tá Tô deitado Não sei se você lembra, mas eu acho que no primeiro de todos Ou do segundo que ela mandou mensagem Ele tava no celular e a gente desconfiou dele Foi quando ele apareceu no portão Ela apareceu no portão, eu acho Eu não lembro direito Vamos mandar o Carlos colocar algum trecho da gente desconfiando do Felipe Não, 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 não A gente fez muito tempo Faz muito tempo, meu E apareceu do nada isso Começou a mandar mensagem do nada Chegou Mas é, ó, pode ver Não é Que susto, hein, Felipe? É Pô, vamos investigar o seu celular, Felipe É sério Sabe por quê? A Maria Manoela acabou de mandar mensagem Aí o Felipe correu pra cá Chegou mensagem do celular dele Felipe, Carlinhos, pega o celular dele Investiga o celular dele Gente, deixa eu falar um negócio com vocês Vocês lembram da mulher estranha Que apareceu no portão uma vez na câmera e tal? Você lembra, Fê? Não lembro Você lembra? Que apareceu, a campanha ficou apertando E ninguém era nada e tal Eu vi só em vídeo Só porque eu não Você não tava aqui Você nem era da Debbie, é verdade Eu não era Você lembra? As gêmeas estavam aqui Faz uns cinco meses atrás Quatro vezes atrás Você foi até lá na porta Não tinha ninguém? Mano, eu não lembro o que tava acontecendo Naquele dia, meu Mas eu lembro que apareceu na câmera Alguma coisa assim Eu acho que eu lembro Mano, acabou de mandar mensagem pra Maria Sério? Do nada Mandou uma bomba Foi uma bomba, não foi? Ah, o mesmo número É o mesmo número Só que olha a foto de perfil Como tá Parece um degradê Mas parece um sol também Alguma coisa assim Mano, pode ser que seja uma referência A bomba explodida É verdade Tipo, o sol E uma bomba E tipo, o negócio É verdade Foi boa essa, Turi Porque a bomba você vê Quando tipo, tá passando assim Tipo, o fiozinho Ela tá toda É laranja E esse laranja tá um laranja bem estranho mesmo É verdade Fez sentido Fê, vou falar uma coisa Não sei se você lembra Mas a gente desconfiava de você Ah, eu lembro desse vídeo A gente pode olhar seu celular Só por desenhar Vocês viram o Fê com outro celular aqui Nesse meio tempo? Não, eu tava com ele Eu tava com ele Certeza Porque a gente desconfiou de você A gente não tá te julgando Nem nada do tipo Mas, né Tá, não vou nem mostrar direito Que vai que aparece algum número Tô vendo de longe Tá, mas tá de boa É, tá normal mesmo Mas a questão, mano É porque a mulher vai mandar uma bomba Coloca uma foto laranja Que parece uma bomba explodindo Ela vai explodir Deus me livre Cê é louco Sai que essa é Tipo, depois de quase 5 ou 6 meses Não, a gente viu A gente viu Faz 4 meses o último vídeo Que ela ligou em ligação de vídeo E a gente não viu nada Maria, vamos responder Responde, responde Responde alguma coisa Fala assim Manda logo Seja logo grossa Fala assim Que foi doida Manda logo um que foi doida Mano, que foi doida Isso Beleza Agora vamos esperar, né Maria, ela respondeu alguma coisa? Não, tipo Ela só chegou ali Visualizou? Não Ah, mas também não dá pra saber Se visualizou alguma coisa, né Ou nada do tipo Mano, vem cá Você não vai saber o que tá acontecendo Então a gente vai te explicar Tem uma coisa aqui no canal Era tipo assim Uma mulher estranha Ela apareceu uma vez na câmera Ela fez ligação de vídeo E ela acabou de mandar uma mensagem pra Maria Depois de 4 meses Que ela assumiu uma bomba Tá ligado? Mas eu também recebi agora No meu WhatsApp Um número que eu não conheço Recebi o que? Uma bomba Igualzinho Confere o número aí, Maria Mas óbvio que é É, mandou uma bombinha pra E a foto de perfil? E como que sabe ser um número? Você também recebe? Só confere o número Não, é só ver a foto de perfil Vê se é um sol Tipo Um laranjão Vê o celular de todo mundo Vê aí, vê o celular de todo mundo Eu nem olhei o meu celular Eu fiquei tão preocupado Mano Você não mandaria pra pensar Que eu nem tava aqui na época Então, não faz nenhum problema Ela tá online Ela tá online Tá online? Mano, tem alguma coisa de vocês aí? Pra mim não Pra mim não também Nem mensagem Olha nas mensagens Tipo assim, sem ser no WhatsApp Mensagem normal Porque vai que um dia você já bloqueou no celular Responde também, Camila Sabe o que? Manda tipo Quem é você? Porque tipo Você lá não sabe, entendeu? Manda quem é você Pra mim não Pra mim não tem nada Mandou Mandou quem é você? Ela mandou mensagem Calma, calma Hoje eu pego você e sua amiguinha Camila Que não Como assim? Da última vez Você lembra se ela mandou mensagem pra mim ou pra você, Henrique? Ou só mandou pras meninas? Mandou pra Maria Emanuele, pra você e pra Nicole? Aham E não mandou pra nenhum menino? Não Você lembra disso, Fê? Foi só as meninas Certeza Certeza, absoluta Calma todo mundo Camila, olha seu celular Ela só apareceu aqui alguma vez? Apareceu no primeiro dia no portão Só que no segundo dia Ela sabe o que mereço? No segundo dia ela mandou foto do carro aí na frente Várias coisas assim, entendeu? Mano, ela manda isso aí, olha só Ela não responde mais Camila, olha seu celular Vê se tem alguma coisa Não Nada? Não mudou nada pra você? Só que como que ela sabe que vocês duas estão juntas aqui? Porque a Camila podia ter ido embora É, você poderia ter ido embora Ou será que ela quer assustar, tipo, você separadamente da Maria? Não sei Pode ser Ou, vocês tão ouvindo? Tranca a porta Não, 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 gente Mas pelo amor de Deus O que que? Ô mãe Você que fez barulho aí? Não Oxe Você não fez barulho não? Fala sério, fala sério Você não fez barulho? Ouvi um barulho de porta? Você desceu a escada agora? Não Vocês ouviram? Ouvi, ouvi Você ouviu algum barulho aí embaixo? Não é perigoso se a mulher tá aqui não? Óbvio que não, gente Tá doido Isso aí é impossível Senão a gente teria escutado Não, isso aí é impossível Isso é impossível Só olhar as câmeras aí Ó, bem na hora que eu olhar a câmera Passou uma moto Que eu tomei um susto Nossa, véi Mas tá normal, relaxa Tá de boa Mas fica de olho no celular Maria, responde ela de novo O que que você pode responder agora? Ela ameaçou vocês Falou que vai pegar vocês A gente vai responder o quê? Fala assim, quero ver tentar Eu entendo Fala bem, fala bem Fala bem, fala bem Beleza, vem Beleza, vem A gente pode demonstrar medo por ela Porque se a gente demonstrar medo Acho que quanto mais a gente demonstrar medo Mas ela vai ficar ameaçando Então Mandei beleza, vem Vamos esperar agora E fica de olho no seu celular também, tá? Você tá vendo o vídeo? Então era assim que ela aparecia? Meu, ela apareceu só uma vez Meu, foi uma vez literalmente Que ela apareceu Aí o telefone apertava Eu lembro disso, ó A campainha Tá vendo apertando? E não tinha ninguém no portão, ó Isso A campainha ficava E não tinha ninguém no portão Ninguém Eu lembrei disso Eu tinha esquecido Você entendeu? A Maria ficou achando que ela lá Ó, tá vendo? Tocava, ó E a gente gravava a porta E nada, ó Foi estranho real Muito estranho Mas e aí? Ela entrou? Não, nada Aí foi isso Depois teve um segundo vídeo Eu acho que ela ligou em ligação de vídeo Não apareceu nada E ela sumiu durante cinco meses E apareceu agora Ela acabou de mandar um vídeo pra mim, ó Arrebou de mandar um vídeo Vocês viram o vídeo? Mano, é muito na frente Juro por tudo, velho Ela tá aqui, mano Mano, mas não tem nada aqui Olha o vídeo de novo Não, é aqui à frente Mas sabe o que é a questão? Mano, há cinco meses, quatro meses atrás Ela mandou um vídeo parecido Será que não é o mesmo vídeo Que ela pegou e reencaminhou? Era de dia? Era de dia Certeza? Mas as fotos que ela mandou Do carro da vez que as gêmeas estavam aqui Era de noite Certeza? Eu não lembro, mano Faz muito tempo essa mulher apareceu Mas, não, isso foi agora Quando as gêmeas veio aqui O chão não tava pintado Agora tá pintado A parte rachada, né? É, tá meio pintado Segura aqui, segura aqui Ih, gente, tá vendo? Esse rachado tá pintado Isso foi esses dias também E aqui, ó Tá pintado também Não, é aqui, certeza Não, que aqui é A gente tava querendo saber Se era há muito tempo atrás Ou era uma coisa recente Foi agora, foi agora Não tem uns dois anos Não é o mesmo ambiente Que ela tá mandando Caraca, mas não tá Não tem ninguém aqui Mas por que ela estaria aqui outro dia Pra fazer só o vídeo E não mandaria mensagem naquele dia Ela tá aqui agora Vamos lá no portão Vamos lá no portão Pega o celular, pega o celular Porque vai que, sei lá Ela mandou alguma coisa Ela respondeu você Que a Mido só mandou o vídeo Ela só mandou Mas não falou nada Caraca, a porta não tá abrindo, mano E aí